Música Subiu para quatro o número de casos confirmados do novo coronavírus no Rio Grande do Sul. Um em Campo Bom, outro em Caxias do Sul e dois em Porto Alegre. No Laboratório Central do Estado, amostras de casos suspeitos não param de chegar. Elas são coletadas pelos profissionais de saúde com o mesmo kit distribuído para investigar a gripe A. Sempre que alguém apresenta sintomas compatíveis com a Covid-19, uma amostra da secreção do nariz e da garganta vai para análise. A extração do material genético do novo coronavírus é feita nesta sala, que foi isolada para evitar contaminação. Aqui só pode entrar quem estiver devidamente protegido com a roupa adequada, incluindo avental, touca e máscara. O resultado dos exames sai em até 48 horas. Agilidade conquistada graças à descentralização dos testes, que agora são feitos pelo próprio LACEM. Tendo o exame aqui, diminuiu consideravelmente o tempo. Antes tinha que encaminhar para a Fiocruz, leva pelo menos um dia para chegar ao transporte aéreo. Também não é mais necessário investigar primeiro outros tipos de vírus. Como a emergência é a suspeita de um corona, então o primeiro passo é investigar se a amostra é positiva ou não para coronavírus mesmo. A nossa preocupação é com o inverno, que a gente sabe que vai aumentar bastante, e está buscando agilidade na extração, principalmente na extração, que são etapas bem manuais, para dar conta de maior número de amostras. A ideia é comprar ou alugar um equipamento para automatizar parte do exame. E apesar da demanda crescente, a equipe acredita que o laboratório está preparado para lidar com os desafios trazidos pelo novo coronavírus. O ônibus colorido chama a atenção no centro de Porto Alegre. A unidade móvel faz parte do projeto SIM, uma parceria do Ministério da Saúde e do Hospital Moinhos de Vento, para coleta de dados sobre a sífilis, uma doença infectocontagiosa, sexualmente transmissível, que pode apresentar diversas complicações se não tratada. Ela existe há muito tempo, há mais de mil anos, se acredita que ela exista, ela pode não dar sintoma nenhum, às vezes ela dá uma lesão de pele inicial, e depois o indivíduo passa a não ter sintomas, até quando ela se agrava. E aí se agrava muito, podendo acometer o cérebro, e poder, inclusive, a ter morte por neurosífilis, que chamamos assim. Porto Alegre foi escolhida para o estudo por ter uma das maiores taxas de detecção do país, com 166 contaminados para cada grupo de 100 mil habitantes, além de ter um dos maiores índices de sífilis congênita, transmitida da mãe para o bebê. O objetivo da pesquisa, então, é avaliar a quantidade de pessoas que têm sífilis, e para essas pessoas que têm sífilis, testar diferentes estratégias que possam aumentar a adesão das pessoas ao tratamento e ao segmento pós-tratamento. Um dos problemas que nós encontramos é a quebra da cadeia de transmissão de sífilis. Então as pessoas continuam passando sífilis para as outras pessoas. O diagnóstico e o tratamento são simples, mas de acordo com o Ministério da Saúde, entre 2010 e 2018, houve um aumento de mais de 4 mil por cento nos casos de sífilis no país. Na unidade móvel, uma equipe faz a entrevista e realiza sem custo exames de sífilis, HIV e hepatites. Natalino, que mora em Cuiabá, aceitou participar da pesquisa e com o resultado em mãos, começou o tratamento. Eles vão observar eu durante três meses, entendeu? E o período que eu não esteja aqui, eles já vão entrar em contato com o posto que sempre eu tenho procurado lá no Mato Grosso. Então é de suma importância, entende? Eu vi muita gente ontem, ah, eu estou com pressa, ah, não tenho tempo. É aquele velho ditado, para a saúde tem que ter um tempinho, sim, correto? O projeto deve ficar por um ano na capital, tendo como ponto principal o Largo Glênio Pérez. O atendimento ocorre das nove da manhã às seis horas da tarde. O clima quase não muda no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. O dia tem sol, nuvens esparsas e o reforço da massa de ar quente. Com isso, as temperaturas devem chegar aos 40 graus em algumas áreas. E com esse forte aquecimento, há possibilidade de chuvas isoladas, principalmente na zona sul do estado. Porto Alegre terá sol e aumento do calor. Os termômetros marcam entre 21 e 37 graus. Em Rosário do Sul, na fronteira oeste, a mínima foi de 22 e a máxima chega aos 38 graus. Em Vacaria, no Nordeste, a temperatura varia entre 16 e 30 graus. O sol é o principal vilão do câncer de pele. É preciso ficar atento aos sinais. Buscar evitar a doença é o mais correto. E a prevenção está em primeiro lugar. Amanhã acontece uma ação no centro de lajeado. Informação, medição da pressão arterial e distribuição de protetores solares. A gente está com um trabalho de prevenção ao câncer de pele, que foi janeiro, fevereiro e março. Passamos aqui por todo o vale. E esse sábado a gente vai estar aqui em lajeado com uma ação na rua Júlio de Castilho, em frente à Caixa Econômica Federal. Nós vamos estar das nove ao meio-dia, entregando material informativo, junto com parceria da Secretaria de Saúde aqui do município de lajeado. Em 15 anos de atuação, a PECAM atendeu 900 pacientes do Vale do Taquari. Hoje, 250 em cadastro ativo. Desses, 10 foram diagnosticados com câncer de pele. A gente tem todo um trabalho preventivo, não é só com o usuário, mas também com o familiar. Eles são encaminhados pelas prefeituras, hospitais e alguns colaboradores. Temos as nossas oficinas informativas, que eles participam, e também com um grupo com psicólogos. Para celebrar o aniversário da associação, um seminário que aborda o tema Oncologia. Iniciou tudo na região de Caxias do Sul, pelo nosso atual presidente, São Paulo, com um grupo de voluntários. Então, esse mês de março, a gente vai estar com vários trabalhos, em todas as unidades, que nem agora, dia 25, a gente vai estar com um seminário, lá em Caxias, na universidade, onde vai todas as unidades, junto com os usuários, participar. Interessados em participar do encontro, devem se inscrever pelo site da PECAM ou de forma presencial na sede, que fica no bairro São Cristóvão, em Lajeado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.